Salve, salve rapaziada, beleza? Bom, espero que sejam bem. Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo para basicamente ensinar você como configurar e maximizar o FPS da sua placa de vídeo, tá bom? Bom galera, basicamente eu comprei uma placa recentemente que é a RTX 4060 Ti, tá bom? É uma das placas muito legais, só que tipo, acredito que quando você faz uma boa configuração nela já faz uma grande diferença, certo? Vamos lá então, a primeira coisa, já deixando bem claro aqui para vocês, que eu já fiz uma pré-configuração dela, tá bom? Então eu só vou te passar para vocês as informações, para vocês tentarem deixar mais ou menos do jeito que a minha está. E lembrando, ah Daniel, eu tenho a placa da AMD, entendeu? Então tipo, mano, é quase as mesmas configurações, se vocês quiserem tentar copiar mais ou menos dessa parte também, para quem tem AMD, etc, tá bom? E lembrando também, guys, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, rapaziada, te passar um conhecimento, ajuda o canal aqui a bater sem meu inscrito, velho. Se inscreve aí, deixa o like, acho que não vai te custar nem um segundo e para mim vai ser muito válido, tá bom? Então vamos lá então, galera. A primeira opção é que você venha em painel de controle da NVIDIA. Tipo, se você comprou a sua placa agora, o ideal é que você instale o NVIDIA Experience, GeForce Experience. Por quê? Porque ele basicamente vai instalar os drives atualizados, tá bom? Você pode vir aqui em drives, tá vendo? Procurar atualizações, você clica aqui em procurar atualizações e ó, você tem o drive da GeForce, Game Red, já tem os drives atualizados, tá bom rapaziada? Então tá tudo ok nessa área. Então vamos lá então, vamos abrir aqui as configurações da placa de vídeo, certo? Como eu já falei para vocês, eu já fiz algumas configurações nela, eu só vou explicar para vocês o que eu fiz, o que eu modifiquei e que me ajudou muito na hora do desempenho dentro do jogo, certo? Bom, um dos primeiros passos é que você não utilize essas resoluções aqui ó, tá bom? Ultra HD, HD e SD, tá bom? Vocês tem que usar a resolução que vem aqui ó, PC, certo? Aí você vai ver o seu monitor que você tem, certo? E aqui na taxa de atualização, vocês tem que colocar o maior possível, tudo bem? Para ele ficar bem nítido, bem mais tranquilo, vocês já devem saber sobre isso, só o ideal que vocês não utilizem é essa opção aqui, certo? Ok, vindo aqui abaixo, normalmente fica aqui ó, utilizar configurações de cor padrão, fica assim, certo? Então vocês utilizem configuração de cor da NVIDIA, profundidade da cor da área de trabalho, o máximo é 32 bits, eu acho que já vai estar assim mais ou menos, tá bom? Mas se não tiver, vocês copiam desta forma, já pode aplicar, a primeira aplicação você já pode fazer, certo? Agora galera, vamos lá para as configurações, o inicial de tudo, além das resoluções, que você vai normalmente entrar por aqui ó, né? Ajustar as configurações de imagem, e normalmente fica assim ó, o ideal é que você deixe ela sempre no desempenho, para ela empenhar mais na hora da sua gameplay, para ter mais FPS, etc, tá? Esse negócio de deixar em qualidade ou balanceada galera, não compensa, tá? Você pode deixar ela em desempenho, porque ela vai ter entendimento que você vai precisar de mais dela, para rodar os jogos da maneira mais correta, certo? Vocês me apoiaram uma vez, e duas pessoas aqui do canal ganharam facas, só que desta vez, eu pedi ao K-Drop Skins para mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes, um ganha uma baioneta Boreal Forest, e o outro ganha uma baioneta Forest DT Patch. Cada faca custa, em média, mais de R$ 1.500,00. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop, 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição, e boa sorte! Antes de ir para as configurações 3D, que é uma das configurações importantes que a gente tem que fazer, eu vou mostrar para vocês mais umas outras configurações aqui, que é aqui ó, ajustar as configurações de cor da área de trabalho, certo? Então vamos lá então, muitas das vezes, ela vem aqui ó, o gama vem no 1.0, tá rapaziada? 1.0 assim, eu deixei no 1.10, 1.12, que é o ideal mais ou menos, tá? Pode deixar aí ó, 1.11, 1.12, eu deixei no 1.12. O digital Vibrence, ele fica normalmente nos 50%, você pode colocar aí pelo menos uns 70, 75, aí depende de você, tá bom? É o seu gosto, porque é o seguinte, isso aqui vai dar mais cor à sua área de trabalho, aos seus jogos, etc, tá bom? Isso faz muita diferença rapaziada, você clica em aplicar, vocês vão ver essa diferença na hora que você estiver fazendo esses ajustes, tá ok? Agora, tem uma opção aqui abaixo, que é essa aqui ó, ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho. Às vezes você quer jogar um CS da vida, ou um jogo que requer resolução esticada, e você não quer deixar aquelas barras pretas do lado, sabe aquelas barras pretas que fica do lado? Se você vir aqui ó, ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho, você clicar aqui ó, tela inteira, você vai basicamente estar deixando o jogo sem black bar, certo? Que é a tela, as barrinhas pretas do lado disso aqui, certo? Só uma opção aí, que pode te ajudar, algumas pessoas às vezes não podem saber disso, e tô passando a vocês as informações. Vamos então direto agora para opções de gerenciar as configurações em 3D, que é uma das opções muito importantes. Eu poderia muito bem restaurar aqui, mas eu prefiro falar de algumas opções que vocês têm que deixar, e vocês também podem copiar também, aqui deste vídeo, que vão te ajudar de certa forma também, tá bom? Ó, a primeira opção você pode deixar desativado, certo? E anti-aliasing, isso aqui também você pode deixar desativado. Por que você pode deixar desativado? Porque é o seguinte, como que funciona o anti-aliasing? O anti-aliasing é tipo um limitador de FPS. Então, quando você deixa ativado, você vai basicamente falar com sua placa de vídeo ou com seu jogo, para que ele tenha que ficar limitado. Então, deixa desativado ou desligado, que vai ser um pouco melhor, tá bom? Descendo mais para baixo aqui, rapaziada, correção de cores, isso aqui não vai fazer tanto diferente, então você pode deixar ligado. O anti-aliasing também você pode deixar desligado. Essas configurações aqui não tem muito efeito na hora da gameplay, certo? O buff em triplo, eu vou deixar ele desativado também, tá bom? Como a própria Nvidia já recomenda. E agora, o mito que eu vou falar para vocês, é da hora que vocês vêm aqui, ó. Em CUDA GPU. Tem muita gente que, ah, tem que deixar marcado tal, não sei o que lá. Isso aqui, galera, basicamente, simplifica quando você tem tipo duas placas de vídeo ou algo assim, entendeu? Se você tem só uma, não faz nem por que você vir cá e clicar ou coisa do tipo assim, tá bom? O CUDA pode deixar o padrão do drive mesmo, atualização automático, tá bom? TSR fatores. Isso aqui força, galera, você ter uma resolução a partir de tipo, ah, eu tenho um monitor Full HD. Não, HD. Aí você força ele tentar a buscar uma qualidade melhor. Eu deixo off porque não tem por que fazer isso, rapaziada. Vocês vão estar zicando o PC de vocês, tá? Então deixem off porque é melhor. Utiliza da forma correta e é isso. Filtragem anisotrópica, você pode deixar desligado. Essas são coisas que não fazem diferença no jogo mesmo, tá? Filtragem de textura, diferencial negativo, também você pode permitir. Filtragem de textura, otimização anisotrópica ligado. Otimização trinear ligado, tá bom? Isso aqui é pra otimizar, rapaziada. Nem todo jogo tem necessidade de você deixar ativado. Mas como é uma coisa que não atrapalha e é da própria placa, é bom deixar ligado porque é um benefício, tá? Filtragem de textura, qualidade. O que você prefere, rapaziada? Qualidade, alta qualidade, desempenho ou alto desempenho. Essa parte aqui vai ser vocês que vão decidir. Se vocês vão querer alto desempenho, alta qualidade, entendeu? Eu deixo alto desempenho porque eu quero que a placa me entregue o que ela pode entregar, entendeu? E é isso. Modo de gerenciamento de energia. Aqui também é uma coisa muito importante. Você pode deixar no normal, tá bom? Ou você pode deixar por preferência por desempenho máximo. Por que eu deixo normal aqui? Porque é o seguinte, eu descobri uma coisa muito importante recentemente pra melhorar mais ainda o FPS, que é o seguinte. Essa opção você pode fazer configurando o programa aqui, ó. Por exemplo, eu uso o Contra Strike, o CS2, certo? Você clica aqui em acrescentar, tá bom? E você vai selecionar o programa que você quer que ele tenha um desempenho a mais ou coisa do tipo, tá vendo? São diversas coisas aqui, programas, arquivos. Você seleciona o jogo, depois você desce aqui embaixo aqui, ó. Modo de gerenciamento de energia. E você pode sim, preferência por desempenho máximo, tá bom? Porque quando você deixa isso aqui, modo de gerenciamento de energia, ela vai se ficar sempre forçando, entendeu? Então deixa ela no normal, porque quando precisar de ela precisar no jogo de verdade, ela tá aqui, ó. Configuração do programa ativado, tá bom? Essas outras configurações, rapaziada, eu vou deixar, se vocês quiserem copiar aí. Eu não dei modificada quase em nenhuma dessas configurações, porque não tem necessidade. São coisas bem inúteis. No caso aqui, ó, taxa de máxima de quadro. Você tem que deixar desativado, tá? Porque é o seguinte, isso aqui, esse negócio de limitar FPS, é uma furada. E mesmo que você vai falar assim, Dene, eu não consigo atingir, essa é a taxa de FPS. Mas, cara, quando você limita, o próprio placa de vídeo dá uma configurada pra limitar mesmo, entendeu? Então, tipo, não compensa. Essa é a realidade. Deixa desligado que você vai ter o melhor desempenho possível, certo? Em taxa de atualização preferida, você pode colocar o maior disponível. E não tem muito erro não, certo, rapaziada? Fazendo isso... Cancela aqui, né? E aplica, tá, rapaziada? Vocês têm que aplicar as mudanças. Agora, a gente vai configurar o Surround e o Plinix. Configuração do Plinix. Lembra de colocar, muitas das vezes fica a seleção automática ou senão o GPU. Então, você coloca da sua placa de vídeo, tá, rapaziada? Porque é onde que ela vai ter o vídeo, onde que ela vai se dedicar, vai ser pela sua placa de vídeo, tá bom? Não pelo processador, não por nada. Então, deixa aqui, ó. O processador você usa da NVIDIA, tá bom? Então, é isso, rapaziada. A partir disso, você pode aplicar e aí tá a sua placa de vídeo configurada da melhor forma possível, certo? No meu CS, o jogo ficou bem mais estável, bem mais liso. E acredito que o de vocês também vão ficar depois que vocês aplicarem essas configurações, certo? Então, é isso aí. Como eu já falei, se esse vídeo tiver te ajudado de alguma forma, passado alguma informação, se possível, deixa o like aqui e se inscreve no canal. E te aguardo nos próximos vídeos de FPS ou de uma jogatina de CS aí, tá bom? Valeu, falou e até a próxima. Fui!